Pois é, meu povo, o novo passe de evento chegou aqui dentro do Rogue, a primeira skin é justamente a da Lancer e a gente vai comprar o passe nesse exato momento pra poder fazer minha primeira partida jogando com essa skin, beleza? Essa daqui é a animaçãozinha que faz, né? Quando você compra o passe, bonitinho, e aí já libera tanto a Lancer quanto essa roupa de voo que eu não vou usar agora, porque sinceramente não combina nada com ela e a gente tem que tá na moda aqui no bagulho e também libera um amplificador de conta que não vai mudar em nada na minha vida porque eu tenho 495 desse. É isso, meu povo, vamos que vamos, ó o caminhar dela, como vem, papai, fala dela. Cara, até que ficou legal, mano, no final das contas, dentro da partida aqui, pelo menos dentro dessa primeira caminhada, eu tô achando um pouquinho mais interessante, né? Coloquei um... eu sempre falo invólucro, envelopamento, por causa do Fortnite, enfim, fico me confundindo todo, mas eu coloquei um envelopamento, um invólucro, sei lá, eu coloquei um negócio aqui na arma, né? No caso, na 24S pra poder combinar também com a skin. Ah, acabou não equipando, né? Beleza, Rogue, obrigado, hein? Um abraço pra você. Mas enfim, ó, na parte de trás ela já tá aí bonitona também, ó. Vamos fazer o emotizinho dela pra ver como ela se comporta. Toma, voadora e selfie. Pô, bacana, bacana, velho, vamos ver. Os cabelos dela aqui tá meio que com luzes, né? As luzes meio brancas aqui no bagulho. Vamos ver o que a gente vai conseguir desenrolar com essa lancer aqui, hein, meu povo. Essa asa delta aqui também mais coloridinha já pra poder dar um grau debaixo do pé dela. É completamente branco, né? A sola do pé dela. Isso daí, mano, quando vê que a sola do pé da pessoa, né, do tênis da pessoa tá branca, porque a pessoa é rica, mano, não tem como. Porque pobre que é pobre, tem um pouquinho de lama, um resto ali de cocô de cachorro, né? Só o básico. Opa, meu Deus do céu, já. Já é mamar, hein? Meu Deus do céu. Já tem uma lancer aqui do lado. Boa. Já levaram legal. Hum, do outro lado aqui já tem gente, hein, mano? Pessoal já tá vindo pelas costas, mano. Onde é que será que tá vindo? Oxi, e a impressão minha ou fez um efeito diferente, mano? Nossa senhora, que travada, que lag. Eu acho que fez um efeito diferente ali. Oxi, meu Deus. Ah, Rogue, pelo amor de Deus, olha essa conexão, velho. Opa. Legal, vambora. Aqui do meio já vai ter mais gente. Na parte de trás também vai ter... Ó o Dallas, ó o Dallas. Tchau, Dallas. Vem, 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 Phantom. Vem, Phantom. Tchau, Phantom também. Cara, beleza. Tamo conseguindo tumultuar, velho. Só deu aquela travadinha no começo, mas agora parece que tá mais de boa. A galerinha do outro time, mano, acho que eles vão vir do outro lado do mapa. Oxi, olha que doido. Nossa. Tem um efeito diferente. Olha aí, mano. Ah, não. Esse efeito é por causa da menina? Eu acho que... Ah, tá. Eu acho que esse efeito é por causa da Vivi, né? Eu acho que quando a Vivi usa a habilidade dela, aí fica rosa ali a parada. Por um momento eu achei que era porque eu tava dando cambalhota e tava usando essa skin da Lancer. Aí eu achei que fazia algum efeito diferente, mas não. Acho que é pra demonstrar pra gente que a gente tá sob efeito de drogas, mancada. A gente tá sob efeito da habilidade da Vivi. Essa daqui é a minha primeira partida na temporada, tá ligado? Por isso que eu tô falando isso daí, porque realmente é a primeira vez que eu testo aqui. Mas enfim, mano. Vambora. E já tem gameplay no canal jogando com a Vivi, viu, mano? Se você não viu ainda, dá uma olhada aí. É um dos últimos vídeos que tá presente aí no canal. Pra você poder dar uma conferidinha legal, viu, mano? Olha aí que da hora, velho. Que legal, mano, esse negócio aí da habilidade da Vivi. Eu gostei, hein, mano? Eu gostei, velho. Dá uma sensação muito diferentezinha, tá ligado? Uma obrizinha legal, mano. Eu gostei. E ainda usei a habilidade na hora errada, beleza. Mas enfim, vamos comprar aqui, mano. Cara, roubo de vida. Eu não sei o que eu vou comprar, velho. Pra falar a verdade aqui, eu tô meio sem ideia. Mas vamos pegar evasão e vamos pegar roubo de vida também. Deixa eu ver. Eu queria ir pelas costas, velho. É que eu mosquei ali, mano. Eu usei minha habilidade na hora que estavam os caras atirando em mim das costas, velho. E isso definitivamente não foi uma boa escolha. Opa. Tá tudo aqui, tá tudo aqui, rapaziada. Da esquerdinha aqui nós peguem, hein? Da esquerdinha nós conseguimos... O que é isso? Já fiz 11 abate, mano. Meu Deus do céu, velho. Nem eu sabia que já tinha feito tudo isso. Eu queria muito ir pelas costas dos caras, velho. Mas daqui pra lá é uma caminhada, tá ligado? Acaba não valendo tanto a pena, sabe? Opa, Lancer já tá ali na frente. Ó lá, ó. Lancer, Lancer. Mosca não, hein? Não mosca não, ó. A Ronin também tá aqui da frente. Essa Ronin é esperta, velho. Essa Ronin a gente tem que ficar esperto porque ela manja, velho. Manja pra caramba, mano. Mas tá bom, tá bom. Agora eu espero... Ou eu tenho que nascer um pouquinho mais longe que... Os caras estão tão travados aqui no meio, ó lá, ó. O respawn tá todo travado, velho. A gente não consegue nascer em outro lugar. Isso, agora nós e a... Ah, Vivi, olha que da hora, mano. O ícone de boca, mano. Que legal, velho. Muito louco, muito louco, mano. Agora a gente vai conseguir aí, ó. Pelo menos ir um pouquinho pelas costas. Ai, meu Deus do céu, velho. Todo mundo me enxergou aqui, mano. Vou só esperar aqui, ó, sem tags. Hum, droga. Tá aqui, tá aqui, gente. Vem por aqui também, vem por aqui, galera. Se o pessoalzinho enxergar um pouquinho por aqui, mano, dá pra gente dar uma variada legal, mano. É que os caras travaram muito, mano, essa região agora, velho. E eu de SMG nessa distância aqui eu não vou conseguir desenrolar nada, basicamente, tá ligado? Meu Deus do céu. Quase que eu fui de encontro com o Machado. De encontro com o Fabina... Com o Fabina, com o Fátima Bernardes aqui no bagulho. Ô, meu Deus. Não, aí é foda. Ó, vamos tentar de novo dar uma surpreendida nos caras, mano. É que realmente não tá sendo uma coisa fácil, velho. Porque a gente tá indo muitas vezes aqui sozinho, né, mano? E o time dos caras já tá jogando muito mais junto do que o nosso. Ó, a Fenton tá ali na frente, por exemplo. Mano, se for, tem que ir de uma vez, pô. Tem que ir de uma vez aqui, ó. Já vai na cambalhota, boa. Já derrubaram ela. Ah, meu Deus. Das costas, das costas, ajuda. Ajuda, ajuda, ajuda. Boa. É isso, moleque. Vambora. Já todo mundo se fortalece aqui no cantinho. Meu Deus do céu, olha a Dahlia. Meu Deus do céu. A Dahlia tá biruleibe das ideias, mano. Bom que eu peguei a roubo de vida, que agora já... E agora já dá uma moral. E meu Deus do céu, mano. Ainda tô me livrando da gripe, viu, galera? Ainda não tô 100%. De vez em quando dá umas engasgadas aqui no catarro. O bagulho é doido, mano. Opa, 79. Ok. O Dahlia já vai estar aqui do lado também. Nice. Ai, meu Deus. Me ajuda aí, time. Vamos, galerinha. Tô jogando contra 15 malucos ao mesmo tempo, galera. Junta junto comigo, pô. Pelo amor de Deus. Eu acho impressionante como que no Rogue é, né, mano? Os caras, às vezes, ficam 5 malucos atirando na mesma pessoa. Enquanto tava se tretando com 3 ao mesmo tempo, tá ligado? É impressionante, velho. Isso daqui nem Freud explica, mano. Ninguém consegue explicar uma coisa dessa aqui, não, mano. Aí, rapaziadinha. Vamos, gente. Vamos, gente. Ô, meu Deus do céu. Você tá aqui, Shaq. O que você tá fazendo da tua vida, meu amigo? Olha isso, velho. Meu Deus, mano. Batatinha quando nasce, hein? Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Pelo amor de Deus, velho. Sem maldade, sem maldade, mano. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui pelo outro lado, mano. Até agora, eu realmente não faço ideia como que a gente tá ganhando essa partida aqui. Porque, olha... Olha aí que da hora o efeito, mano. Cara, isso daqui é muito doido, mano. Sem maldade, velho. Eu gostei, mano. Eu curti esse efeitinho aqui desse jeito. Achei realmente bem legal. A Phantom. Boa. Já levamos legal. Daqui de trás tem maluco, mas já levaram. Beleza. Ok. Daqui desse lado também. Meu Deus do céu. Ah, mano. Se eu tivesse de rifle de assalto, eu teria levado, mano. É porque a SMG, ela perde muito dano, né, velho? Por causa da distância, né, mano? Ok, granadinha. Mentira. Deu 125. Boa. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ó, hip fire. Das costas, das costas. Meu Deus do céu, a Dália. Eu não sabia que a Dália tava aqui. Ai, eu fiquei sem bala. Nossa, meu Deus do céu, mano. Mas é isso, cara. A gente tá definitivamente fazendo nossa função de lancer. Agora eu vou até comprar a katana que eu quero botar fogo nessa partida, mano. Eu quero que seja loucura mesmo. Se os caras estiverem moscando muito, vai tomar só uma pra katana, filho. Tá ligado? Ó, daqui, ó. Só toma. Joguei ele no cantinho. Ele acabou não pegando ninguém, mano. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Ok, ok, tá. A Fenton vai estar dali. Ela tá conseguindo me ver dali, né? A Ronin também tá do outro lado. Boa, galerinha. É isso. Tá, o time agora tá um pouquinho mais acordado, mano. Agora é só nós ficar todo mundo junto que nós conseguimos desenrolar. Vambora, Dilma. Vambora, Dilma. Vamos representar, moleque. Vamos desse lado aqui, ó. Aqui no meinho já tem mais cara, né? Vem aqui nesse cantinho. Já pega a katana. Galerinha, a katana pra você. Toma. Fui, calica. Boa, moleque. Caraca, mano. Essa parte daqui tá muito insana, mano. Definitivamente tá uma insanidade absurda. Ou os caras vão vindo ali. Ah, tá. Beleza. Daqui das costas, né? Já segura legal. Joga aqui. Se tiver alguém no cantinho, pega. Acabou não pegando. Beleza. Proteger as costas aqui. Será que vai vir alguém? Não, mano. Aparentemente, os caras estão vindo tudo ali daquela parte do meio, tá ligado? Tudo ali do meio, realmente. A gente tá com 61, tá 50 pros caras. Enfim, vambora, vambora. Opa. Oh, meu Deus. Não, eu apertei pra poder jogar o coisão nela. Acabou não jogando, mano. Mas sem maldade, enfim. Sobre skin como um todo, mano, eu no final das contas achei bacana, vai. Não é uma skin tão ruim quanto me pareceu inicialmente. Só fica embaçada a questão do equilíbrio, né, mano? Porque tem aquele negócio. Além, você já recebeu quantas skins de passe? Já recebeu algumas, né, velho? Aí você pega alguns personagens, tipo o Seeker, por exemplo, que nunca recebeu nenhuma skin de passe de batalha, né? Será que pega? Ai, mano, nossa, imagina se pegasse isso daí, que maravilha que seria, velho. Sem maldade, mano. Mas enfim, uma reclamação da comunidade no geral, mano, é a questão de equilíbrio, né, mano? Tipo, beleza, um personagem recebe várias skins de passe e outro não recebe nenhum, tá ligado? Mas é o que eu digo pra vocês. Eu acredito que isso acontece, mano, por conta que eles devem ter alguma estatística lá mostrando quantas pessoas jogam com cada mercenário. E aí, baseado nisso, eles vão e trazem mais ou menos skins, tá ligado? Eu acredito que deve ter algum tipo de estudo que eles fazem. Mas enfim, GG, 26 abate, conseguimos ganhar a partida. Literalmente, minha primeira partida da temporada, a gente conseguiu sair com a vitória. Ronin ganhou o MVP, pô, jogou muito, mereceu realmente, de verdade mesmo. E, no mais, é isso, tá bom? Deixa aqui embaixo a opinião de vocês com relação a essa skin da Lancer. E é nóis, pessoal. Um abraço a todos, valeu, falou, fui!